Já pensou se você pudesse criar um post, uma publicação de forma colaborativa com várias pessoas trabalhando junto com você nessa mesma publicação? Pode ser o designer da sua empresa, pode ser o seu chefe dando aqueles palpites na publicação, pode ser o cliente pedindo para aumentar logo, entre diversas outras possibilidades. Isso pode parecer coisa do futuro, mas não é. Foi lançada uma nova funcionalidade na ferramenta Canva que é possível trabalhar de forma colaborativa na criação de diversos materiais. Você pode convidar outras pessoas para trabalhar em tempo real na mesma publicação. Bacana, né? Se você quer saber mais sobre como funciona isso, vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um recurso incrível que acabou de ser lançado pela ferramenta Canva que é a funcionalidade para fazer criações de forma colaborativa. Ou seja, você pode convidar outras pessoas para trabalharem junto com você na mesma publicação, no mesmo material que você esteja criando. Mas chega de falar e agora eu vou mostrar aqui a tela do computador para você ver como isso funciona e como você vai fazer isso. Se você ainda não conhece, se você ainda não tem uma conta na primeira ferramenta Canva, essa é uma ferramenta de design que permite você criar várias coisas, criar apresentações, post para Instagram, post para as redes sociais, cartazes, post para Facebook, enfim, diversas coisas com uma qualidade profissional. Para você acessar essa mesma tela que está aqui você só precisa clicar no primeiro link aqui da descrição para cair exatamente aqui nessa tela. E daí o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui em Registre-se, porque se você não fazer esse registro tudo que você criar aqui vai se perder, você não vai conseguir salvar todas as coisas que você vai criando aqui na ferramenta Canva. Então se você tem uma conta aqui que é gratuita, cria um post para sua rede social, esse post fica salvo, você pode editar posteriormente, você pode criar um vídeo e isso fica tudo salvo dentro da sua conta da ferramenta Canva. Então clicou lá em Registre-se, você pode se registrar com o seu e-mail do Google, com o seu e-mail do Facebook ou com o seu e-mail externo. Daí é só você colocar nome, e-mail e criar uma senha e pronto, você vai criar sua conta gratuita aqui na ferramenta Canva. Essa daqui é a tela inicial da ferramenta, por aqui você vai criar seus materiais, seus posts, apresentações, o que você quiser você vai criar aqui. Pode usar o campo de de busca aqui para pesquisar que você deseja criar, um post, apresentação, enfim. Vamos lá criar o nosso post colaborativo. Vamos imaginar que eu queira criar aqui um post para Instagram. Já existe essa dimensão, esse pré-formato aqui embaixo, post para Instagram. Clicando nele automaticamente é aberta uma nova aba aqui no navegador e vamos selecionar aqui, por exemplo, esse template, um template gratuito para a gente utilizar. Daí eu poderia estar editando essas informações, editar a foto de fundo, criando o post normalmente. O que você precisa fazer para trazer mais pessoas para editar em tempo real com você essa publicação? Você precisa vir aqui no botão compartilhar, esse botão aqui no canto superior direito e daí você vai colocar aqui o nome da pessoa ou o e-mail dela aqui na ferramenta Canva. Então, se você deseja fazer que o seu colaborador, o seu chefe, seu cliente, edite, tenha acesso a essa publicação, você vai colocar o e-mail da conta dele do Canva. Então, eu vou colocar uma outra conta minha para você ver como funciona. Vou colocar aqui o meu outro e-mail da ferramenta Canva. Colocou aqui o e-mail, você vai selecionar o que essa pessoa pode fazer, se ela só pode visualizar ou se ela também pode editar. Eu vou selecionar a opção pode editar. Se você quiser colocar alguma mensagem opcional, você vai colocar essa mensagem aqui e vai clicar em enviar. Ou seja, você enviou um convite para essa pessoa também editar a sua publicação. Então, nós temos aqui o meu outro e-mail da conta da ferramenta Canva e o convite está pendente. Beleza? Feito isso, a outra pessoa precisa aceitar essa participação para editar esse design aqui também. O que eu fiz rapidinho aqui na mágica do YouTube? Eu já abri o meu e-mail, aceitei esse convite e estou aqui com outro computador acessando esse mesmo layout. Como você pode ver, aqui em cima temos aqui o Darlan, que sou eu também, acessando essa publicação. Então, eu, Darlan, estou editando isso aqui e aqui no outro computador, o Darlan também, estou editando. Conforme eu clico aqui, por exemplo, já aparece aqui, Darlan está clicando na publicação. Se eu arrastar esse elemento aqui, por exemplo, eu vou trazer ele aqui para a parte inferior esquerda. Então, a outra conta arrastou esse elemento aqui para a parte inferior. Se você quiser trabalhar aqui a imagem, por exemplo, alterar a imagem, a outra pessoa pode fazer as dimensões que ela quiser aqui, fazer os ajustes necessários, aumentar, diminuir, trocar cor, enfim. E daí esse trabalho vai sendo colaborativo. Inclusive, tem uma opção bem interessante que é a seguinte, vamos imaginar que eu selecionei a imagem aqui, estou aqui no outro computador, selecionei a imagem e eu quero colocar um comentário sobre isso. Por exemplo, altere a imagem, coloque uma imagem do produto X. Selecionei a imagem, tem a opção de comentário e eu vou colocar lá, substituir imagem e vou clicar em comentário. O que vai acontecer? Vai aparecer aqui na tela que o Darlan comentou, substituir imagem. Como funciona esse comentário? Eu vou excluir esse tópico aqui, vou mostrar aqui para vocês. Se você quiser fazer um comentário em qualquer objeto aqui dentro, você seleciona e ele vai aparecer esse botãozinho aqui de comentário. Daí você pode escrever o comentário que você deseja e todas as pessoas que estiverem trabalhando aqui nesse mesmo design vão visualizar esse comentário. Então é dessa forma que funciona o post colaborativo. Qualquer material que você deseja trabalhar de forma colaborativa vai funcionar dessa forma. Podem ter várias pessoas trabalhando nesse mesmo material e é uma funcionalidade bem interessante. Agora eu preciso dar um recado muito importante para você. O Canva, essa ferramenta que nós estamos utilizando, você consegue fazer praticamente tudo aqui dentro da ferramenta através do plano gratuito. Inclusive tem gente que ganha dinheiro trabalhando com gestão de redes sociais utilizando só a versão gratuita da ferramenta Canva. Mas o Canva também possui a versão paga, que é a versão Pro, que oferece muito mais vantagens, muito mais exclusividades para você. Por exemplo, através da versão Pro você tem acesso a mais de 420 mil templates para você criar suas publicações. Esse template que nós utilizamos aqui, na versão Pro você tem acesso a mais de 420 mil desses templates. Você tem acesso também aqui em fotos, através da versão Pro, mais de 75 milhões de fotos com uma qualidade profissional para você utilizar nos seus posts. Você tem acesso a vídeos, elementos gráficos com uma altíssima qualidade. Você também tem a opção para agendar publicações, ou seja, você cria aqui a publicação da sua rede social e já já agenda diretamente lá no seu Facebook, no seu Instagram. Uma funcionalidade muito bacana da versão Pro também. E o mais bacana aqui da ferramenta é que eles estão com uma promoção imperdível que é a seguinte, se você contrata o plano Pro, se você contrata uma conta do Canva, você pode convidar de graça mais quatro pessoas para serem membros da sua equipe aqui dentro do Canva. Ou seja, você contrata uma conta Pro e você tem acesso a cinco contas. você e mais quatro pessoas, você e mais quatro pessoas. É algo assim inacreditável, porque o preço de uma assinatura que é bem baixinho, o preço vale muito a pena, se paga com muita facilidade, você pode chamar mais quatro pessoas para também ter acesso à versão Pro da ferramenta com tudo isso que eu falei aqui. Se você quiser aproveitar essa promoção por tempo limitado é só clicar no primeiro link aqui da descrição, fazer o seu cadastro, fazer a contratação da ferramenta, que é uma ferramenta show de bola. Você não vai se arrepender por isso. Beleza? Vamos criar mais um post aqui. Vou voltar aqui na página inicial. Nós temos alguns templates exclusivos para essa questão da colaboração. Eu vou colocar aqui, eu digitei aqui no campo de busca, colaborativo. Ou seja, nós temos alguns templates que são próprios para isso. Vamos clicar aqui nessa matriz de priorização, por exemplo, que é um template aqui do Canva. Então, isso aqui é basicamente o Trello dentro do próprio Canva. Você pode acrescentar informações, convidar outras pessoas para também editar essa matriz de priorização. aqui e as outras pessoas vão colocando aqui as tarefas, a facilidade. E daí você vai colocando aqui as informações como se fossem post-its, só que num formato muito mais bacana, online, interativo. algo bem interessante para fazer você e toda a sua equipe. Lembrando que se você quiser convidar pessoas para trabalhar aqui no seu design, é só clicar aqui em compartilhar e colocar o e-mail que elas utilizam na ferramenta Canva. Assim elas vão receber uma notificação e vão poder participar dessa arte também. Então é isso, pessoal. Esse é o novo recurso de colaboração da ferramenta Canva. É um recurso muito bacana que abre muitas possibilidades para a criação de diversos materiais. Eu já estou usando, achei muito legal. Espero que você também tenha curtido essa funcionalidade. se você gostou não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, botão inscrever-se que está logo aqui abaixo para receber todas as novidades. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.